Marcação do Odilon pra cima, do camisa 8, roubou, a metida de bola é boa pro Balotelli, forte demais o Balotelli chega, condição legal pra ele agora, partiu pra cima do Matheus Percão, limpou o Balotelli, levou na grande área, inversão de jogada aqui pro Duduzinho, corre atrás, volta no Filipinho, o Tirense leva pro campo de ataque, Filipinho tentou o toque na grande área e sobrou, vai chegando o Balotelli! Balotelli é do Tirense, rápido, veloz, ele não perdoa, está aberto o placar aqui no Olavo Belão, bora Tirense, Balotelli, 1 a 0 Lucas!